Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje é uma receita japonesa que chama-se Okonomiyaki. Gente, eu aprendi esses dias a fazer e achei incrível, uma delícia, assisti vários vídeos, tá? Pra aprender e eu vi que cada um fazia de um jeito, tá? Então, vou passar pra vocês o jeitinho que eu achei mais legal de fazer. Espero muito que vocês gostem e então, bora lá comigo. E pra nossa deliciosa receita de Okonomiyaki, nós vamos precisar aqui de 3 xícaras de repolho verde cortado bem fininho, meia cebola fatiada fininha, dois ovos, meia xícara de farinha de trigo, lembrando que meia xícara é de 240 ml. Aqui eu tenho uma pitada de fermento químico, uma colher de chá rasa de sal e já coloquei aqui opcional, uma pitada de aginomoto. E aqui eu tenho meia colher de chá de gengibre em pó, pimenta do reino a gosto, um terço de xícara de água, três colheres de sopa de cebolinha verde. E pro nosso delicioso molhinho agridoce, nós temos aqui meia xícara de molho shoyu, uma colher de sopa rasa de mel, duas colheres de sopa de molho inglês e uma colher de sopa de ketchup. E também, pra acompanhar, eu vou usar aqui fatias de bacon, tá? Eu vou deixá-las bem crocantes e se você quiser aprender a deixá-las bem sequinhas e crocantes, eu vou deixar aqui em cima pra vocês o card, pra vocês assistirem depois. E como deixar o bacon bem crocante e sequinho no micro-ondas. E maionese pra decorar, tá, pessoal? Eu vou usar aqui de saquinho porque vai ficar mais fácil pra decorar, depois eu mostro pra vocês o porquê. Então, pessoal, vamos começar aqui pelo nosso molhinho. Eu vou colocar aqui a colher de sopa de mel. Estou com o fogo desligado, tá, pessoal? O ketchup. E vamos dar uma misturadinha aqui no mel com ketchup. Lembrando que o meu fogo está desligado, tá? Já misturei aqui, pessoal. O importante é que o ketchup se dissolva, tá? Porque se você não misturar agora, às vezes o seu ketchup pode fazer gruminhos depois, tá? Então, agora vamos colocar aqui o molho shoyu e o molho inglês. E vamos ligar o fogo agora, fogo médio, tá? E vamos apurar aqui até dar uma engrossadinha no nosso molho. Enquanto o nosso molhinho engrossa, vamos fazer aqui as nossas panquequinhas de repolho, nosso ekonomiyaki. Vamos colocar aqui a farinha. Vamos colocar também o sal e o ginomoto. O gengibre. E o fermento químico. Vamos misturar um pouquinho aqui os ingredientes secos. E agora vamos acrescentar os ovos. E também a água. E vamos mexer. Tá prontinho o nosso molhinho aqui, tá, pessoal? Vou desligar aqui. E vocês vejam que tá bem grossinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nosso molho já deu uma bela, uma encorpada aqui. Agora vamos voltar lá pra nossa panquequinha. Então eu já bati a nossa massinha aqui. Ela está bem lisinha. Vou colocar também um pouco de pimenta. Vou colocar a cebolinha. Vou dar uma mexidinha. E agora a gente vai acrescentar o repolho. E por último, a cebola. Agora eu vou trocar o fuê, tá? Porque vai ficar complicado de mexer por uma colher, tá? E a gente vai misturar bem esse repolho na massinha. Então, pessoal, é isso aqui, ó. Tá vendo? Como diminui, né? Porque o repolho, ele já começa a murchar, né? Conforme a gente vai mexendo. Mas é assim mesmo. Essa receitinha aqui vai dar pra fazer duas ou três panquequinhas. Então vamos lá pro fogão pra fritar. Vamos ligar o fogo aqui. Estou usando uma frigideira antiaderente, velhinha, por sinal. Vamos colocar aqui um fio de óleo. Tá? Estou usando óleo de soja. Você pode usar aí o que você quiser. Uma viradinha aqui pra pegar o óleo em toda a frigideira. E agora a gente vai colocar aqui a nossa massinha. E é assim mesmo, tá, pessoal? É quase só repolho. É o mínimo de massa. Colocar metade, tá, pessoal? Da nossa massa. Vai dar duas aqui. Duas panquecas. Já ajeitei aqui, pessoal, tá? Já dei uma niveladinha nela. Agora eu vou deixar aqui por uns cinco minutinhos. Ou até ficar bem douradinha e um pouquinho mais firme. Tá? E aí a gente vai experimentando. Experimentando. Dá uma levantadinha no cantinho, tá? E vai vendo como é que ela tá. Já se passaram cinco minutinhos, tá, pessoal? E agora eu vou virar ela aqui, ó. Tá? Então ela tá bem firminha, ó. Que legal. Tá? Então vai ficar fácil de virar. Então, um, dois, três e... Virou bem legal. Acho que depois eu vou dar mais uma fritadinha nela. Então, pessoal, espere um pouquinho mais, tá? Deu uns sete minutinhos. Vou ver se ficou bom. Se agora tá bem douradinho o outro lado. E se tiver, a gente já pode tirar. Opa! Tá beleza. Isso aqui tá prontinho. Vou fazer a outra. E agora eu vou colocar o molinho que a gente fez. Vamos colocando. Daí lembra, pessoal, a maionese? A gente corta a pontinha dela, tá? E vamos enfeitar aqui com o biquinho da maionese. Rapidinho. E tá prontinho, pessoal. Agora eu vou colocar aqui uns pedacinhos de bacon crocante, tá? Mas tem gente que põe peixe seco, tem gente que põe conserva de gengibre. Aí fica do seu gosto. Vamos provar, então, pessoal. Ficou prontinho. Dá uma olhada que coisa mais linda que ficou o nosso Okonomiyaki. E nós vamos ver se ficou gostoso, quanto, né, tá bonito. Gente do céu, mas é muito gostoso. Nossa, gente. Que delícia. E pra quem é vegetariano, é só não colocar o bacon, não colocar peixe, não colocar nada. E fica um prato maravilhoso. Gente, faz na sua casa, você não vai se arrepender. É delicioso. Se você gostou da nossa receitinha, dá aquele joinha que a gente adora, compartilha pra ajudar o nosso canal, comenta. E se você ainda não for inscrito, faz favor, tascale o dedo aqui embaixo, se inscreve, aciona o sininho pra não perder as nossas receitinhas. E se você gosta de comidinha oriental, vou deixar aqui em cima pra vocês, de uma almôndega, estilo asiático. Gente, é bom demais. Você não pode deixar de assistir essa receitinha. E vou deixar desse lado aqui também, um kimchi delicioso, apimentado, muito gostoso. Você também não pode deixar de assistir. E espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima. Beijinho e até a próxima.